Não tem nada Com palmas, irmãos Eu pressinto que algo grande está a caminho Porque eu sinto que algo bom já está aqui A promessa de um estrondo desde o céu Oh, irmão, qualquer dia pode ser Se o crente se humilha e clama a ele E do céu em pé espera enquanto ora Eu pressinto que algo grande está a caminho Oh, irmão, nesta noite pode ser Deixa a glória de Deus brilhar 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 Deixa a glória em seu rosto brilhar Deixa a glória de Deus brilhar Foi lá no cume do monte E o nosso Deus com Moisés falava Quando ele desceu do monte E não sabia que seu rosto brilhava Brilhava Brilhava, brilhava O seu rosto brilhava Foi lá no cume do monte Sinai E o nosso Deus com Moisés falava Quando me lembro Quando eu me lembro De meu bom Jesus E como sofreu o meu rei Quero ser vivo cada vez melhor Eu nunca Jesus deixarei Não, 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 não Eu nunca Jesus deixarei Lá no calvário Eu nunca Jesus deixarei Lá no calvário sofreu Jesus Ali pendurarão meu rei Quero ser vivo Quero ser vivo cada vez melhor Eu nunca Jesus deixarei Não, 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 não Eu nunca Jesus deixarei Não, 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 não Eu nunca Jesus deixarei Lá no calvário sofreu Jesus Aleluia, glória a Deus Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar De novo Quando Jó dão passarmos unidos E entrarmos no céu, veremos lá Como a areia da praia, os seguimos Ó que gloriosa vista será Tantos! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar Que gozo! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia da praia Ó que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar Que gozo! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar Ó que gloriosa vista será Cantos como areia da praia Cantos como areia de mar E em outros sentirá Todo salvo por geral Sim, cantos como areia da praia Quero ouvir sua igreja Cantos como areia da praia Cantos como areia do mar Regoso sentirá Todo salvo por geral Sim, cantos como areia da praia Cantos como areia da praia Cantos como areia da praia E em outros sentirá Todo salvo por geral Sim, cantos como areia da praia Aleluia Glória a Deus Não se pode matar A semente germina Ela não morrerá Nem se perde no chão Se alguém avisar Destruindo o jardim Ela ainda será A semente é assim Uma semente não morre Jamais será transformada Em frutos de paz Assim é a vida Do crente Fiel Plantada na terra Resurge no céu Música Música A semente é fiel Ao processo de Deus Ao processo de Deus Cresce em direção ao céu A planta A planta que nasceu E depois E depois os botões Que se abrem Em frutos de Deus Nascerão os frutos Bons Com essência de amor Com essência de amor Assim é fiel Assim é a vida Assim é a vida Do crente Fiel Fiel Plantada na terra E surge no céu Uma semente Não morre Morre Jamais Jamais Será transformada Será transformada Em frutos de paz Assim é a vida Do crente Fiel Fiel Plantada na terra E surge no céu Amém 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 Poderoso ele é Nem nada mudou Nele está nossa fé Poderoso ele é Amém 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 Ele nos tem provas de ver o porquê Ele nos tem forte Ele nos tem ator 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 Amém. Amém. Aleluia, Glória a Deus, Ele é poderoso mesmo. Amém. 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 Ele está cuidando do vitório nessa noite. Amém. Um pouco mais Sua missão é nada Mas deste mundo Deus pode ouvir O que me fez 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 Jesus aqui está Vitória te dará Vitória te dará Levante o sol Meu Jesus Vitória te dará Aleluia! Graças a Deus! Ao navegar nesta vida Ao farol que me dá luz Quando estou perdida Esta luz me conduz É a luz que brilha Nas trevas Seguramente Me guiará O meu barco se perderia Se não fosse Pelo farol Eu graças Tu é o farol Pelas ondas Do perigo Envolveu-me Com sua luz Para que bem Para que bem Senhor Tu és o farol O farol de minha vida Em meio às tormentas E à escuridão da noite Posso caminhar E à escuridão da noite E à escuridão da noite Envolveu-me Envolveu-me com Se não fosse Se não fosse Pelo farol O meu barco se perderia Se não fosse Pelo farol O meu barco se perderia E à escuridão da noite O meu barco se perderia O meu barco se perderia Para o rio, e a jornada fina, e a distância esta vida, haverá um amigo para me guiar. E ele está aqui nesta noite ao seu lado, o Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só, Jesus Cristo é meu guia eficaz. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quanto as trevas eu tenho, virás por poder, o Jordão eu não passarei só. Muitas vezes cansado e triste aqui, parece amigo ao meu. Mais um pensamento, alegria me traz. É que o Jordão nós não passaremos só, Jesus Cristo está ali para ajudar-nos a atravessar. Vamos louvar a ele, venha alto. O Jordão eu não passarei só, Jesus Cristo é meu guia eficaz. O Jordão eu não passarei só, Jesus Cristo é meu guia eficaz. O Jordão eu não passarei só, Jesus Cristo é meu guia eficaz. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu tenho, virás por poder, o Jordão eu não passarei só. Quando as trevas eu tenho, virás por poder, o Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só, Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu tenho, virás por poder, o Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só, Jesus Cristo é meu guia eficaz. O Jordão eu não passarei só, Jesus Cristo é meu guia eficaz. Eu queria estalar no meio da multidão. Contemplar aquela mulher que usou a sua fé, tocando em Jesus. Eu queria estalar no momento da ressurreição. Quando Jesus chamou a Lázaro, saia para fora e Lázaro saiu, saiu com vida. Eu queria estar lá, ver o cego Bartimeu. Clamando o filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja e ele viu, foi lindo. Mas a cena mais bonita foi a de João Batista, quando foi Jesus batizar. O céu se abriu, o Espírito desceu, uma voz ecoou. Este é meu filho, o amado meu. Eu não pude estar lá, mas ele está aqui, a sua unção eu posso sentir. E hoje o milagre Deus vai fazer aqui. O homem dos milagres está neste lugar, toda enfermidade hoje não vai suportar. O toque da sua mão, cheia de um são, receba a tua benção, tua cura, tua libertação. Já posso ver o mal indo embora, já posso ver a tua vitória. Levante as mãos, comece a louvar, o homem dos milagres está neste lugar. Mas a cena mais bonita foi a de João Batista, quando foi Jesus batizado. O céu se abriu, o Espírito desceu, uma voz ecoou. Este é meu filho, o amado meu. Eu não pude estar lá, mas ele está aqui, a tua unção eu posso sentir. E hoje o milagre Deus vai fazer aqui. O homem dos milagres está neste lugar, toda enfermidade hoje não vai suportar. O toque da tua mão, cheia de um são, receba a tua benção, tua cura, tua libertação. Já posso ver o mal indo embora, já posso ver a tua vitória. Levante as mãos, comece a louvar, o homem dos milagres está neste lugar. Está neste lugar. Está neste lugar. Está neste lugar. Aleluia. Agora vamos isso. Obrigado.